O mal da rejeição é que nós colocamos uma mega expectativa, nós lançamos sobre os outros uma responsabilidade que eles não são capazes de realizar. E aí vem uma super frustração. Jesus, ele não tinha uma super expectativa dos discípulos. Quando os discípulos falhavam com Jesus, tudo bem, Jesus até falava, puxa, vocês não puderam ficar comigo nenhuma hora. Mas Jesus, ele não ficou frustrado a ponto de desistir dos discípulos. É isso, ele entendia o limite. Você tem que entender o limite da pessoa e que ela não pode te dar mais do que ela tem. Então você vai se frustrar menos. Vamos aprender outra coisa com Jesus? A outra coisa que Jesus nos ensina é que ele lançava sobre Deus a super expectativa. Jesus, então, ele nos ensinou, nós precisamos proteger o nosso coração, as nossas emoções, não deixando um coração aberto para todo qualquer tipo de crítica e de ofensa. Quantas ofensas Jesus recebeu, mas ele sabia quem ele era. Olha, a segurança dele estava firmada em bases firmes. Deus nunca nos decepciona, mas os discípulos sim, decepcionariam. Então nós precisamos elaborar melhor as nossas dores, não jogando sobre as pessoas a responsabilidade de suprir aquilo que elas não podem. Para você proteger o seu emocional, você não pode comprar aquilo que não te pertence. Se você ficar comprando todo tipo de ofensa, todo tipo de crítica, aquilo que te fere, se você ficar comprando, ou seja, acalentando, revivendo, lendo e relendo na sua mente essas ofensas, essas críticas, se você fizer isso, isso não te pertence. Você vai se desgastar emocionalmente.